Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Virgem. Gente, eu vim aqui mostrar para vocês como vocês vão fazer o seu enxerto aí. Eu estou fazendo de abacate, mas vocês vão poder fazer qualquer enxerto aí com maior sucesso se vocês usar esse método aqui ó, que eu estou usando. Eu tenho aqui mudas diferentes ó, isso aqui pessoal é o cavaleiro. Eu trouxe aqui um cavaleiro para servir de exemplo aqui para vocês, que esse aqui vocês não devem pegar lá ó, porque essa madeira aqui está bem lenhosa. Ela não tem seiva mais gente, ela está seca aí ó. Se eu pegar ela, fatalmente eu vou colocar ela no meu enxerto e ela vai morrer. Então vamos lá, na muda que eu estou escolhendo aqui para nós fazer o enxerto. Eu escolhi aqui gente ó. Essa aqui, essa muda está herbácea pessoal ó. Como vocês veem aí, ela está muito herbácea. A gente tira as folhas tá pessoal, para fazer o enxerto. Aqui ó, essa aqui está muito herbácea ó. Vê que ela nem quebra, ela tem muita seiva. Mas para mim, ela é uma candidata que ficaria de fora. Ela pode até pegar, mas ela ficaria de fora. Essa aqui também gente, está uma muda boa. Mas eu escolhi essa aqui ó, que ela está semi lenhosa. Ela não madurou de tudo ainda. Ela não chegou a madurar, a ficar igualzinha essa aqui ó. Está vendo? Ela está com um pouco de seiva bom ainda. Então o que eu vou fazer? Não precisa ser uma de ponteira não tá gente? Tem gente que pensa aí que a galha tem que ser da ponta, para dar certo. Não precisa não. Da ponta seria essa aqui pessoal ó. Mas não precisa ser assim não. Está vendo? Ela pode ser um galho que você cortou lá ó. Do jeito que você quis mesmo. Vou tirar mais um pedacinho nele, que eu não quero também. É um cavaleiro muito grande. Então seja essa aqui pessoal ó. Que eu vou escolher para nós fazermos o nosso enxerto. Agora vocês vão ver. É o modelo de enxerto né pessoal. O que a gente vai fazer, é muito importante vocês prestar atenção. Eu não vou correr, porque o estilete corta muito. Esse tamanho aqui está ideal pessoal. Eu vou vir aqui agora ó. Eu vou medir. Esse pedaço aqui ó. Vou medir aqui. E vou cortar no cavaleiro também. Aquilo ali é o cavalo. O de cá, o cavaleiro. Então o cavaleiro também. Esse de lá está morrendo com zero. O cavaleiro também vai morrer zerado aqui ó. Cuidadinho que é o estilete gente. Estilete corta muito. Vamos medir lá. Aqui gente ó. Está ideal. Agora pessoal. Nós vamos ligar ele aqui ó. Embaixo. Aí eu venho com o fitilho. Hoje eu não estou com a fita isolante não gente. Fita isolante dá tá. Quem tiver aí com a fita isolante pode fazer também. A saber pessoal. Escolhe aí um cavaleiro da. Um cavalo da grossura do cavaleiro. Para ficar mais fácil do seu enxerto pegar. Né. Agora é só colocar pressão tá gente ó. Nós vamos enrolar aí. Colocando bastante pressão. Né. Eu vou apertando ele. E vou enrolando. O fitilho está até dobrando aqui. Mas. Não tem importância não. O importante é que ele está apertando ó. Os dois tem que ficar bem apertadinho. Isso é tipo um enxerto de encostia. Mas não é encostia. Esse aqui é a garfagem lateral que fala. Esse enxerto aqui pessoal. Dentro de. Aproximadamente um mês mais ou menos. Ele vai estar. Muito bom já. Com um mês ele vai estar bom para. Ele já vai estar brotadinho já com 30 dias. Né. Aqui. Agora nós vamos vir com. Essa outra etapa. Uma sacolinha. Eu quis escolher a muda gente. É só para vocês aprenderem. E escolher a muda. E não perder suas enxertas. A saber. Quando vocês for. O cavaleiro. Quando vocês for. Fazer o enxerto. O cavaleiro. Deixa algumas folhas embaixo dele. Assim gente. Para ele tirar. Para ele puxar. Né. A água da terra. Para ela fazer fotossíntese. Enquanto. Você vai precisar dela aí. É bom ela fazer fotossíntese. Não. É. Pode até morrer seu enxerto aí. Se você tirar. Né. Eu já vi em muitos casos. Até eu mesmo já fiz. Tirando as folhas tudo. Do. Do cavaleiro. Mas não é bom não. É bom. É bom que vocês deixem desse jeito aqui. Deixa um pouco de folha ali. E vai pegar com mais sucesso. Então. Ou seja. Recapitulando. Essa aqui está herbácea demais. E essa aqui está lenhosa demais. Ou seja. Pega uma entre as duas. Né. Que ela não esteja tão verde desse jeito. E não esteja tão dura assim. Tá vendo ó. Tá até quebrando ó. Assim ela perdeu a seiva. É isso aí pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Dá aquele like. Se inscreve no canal. Nos ajude a crescer. No mais. Muito obrigado. E um grande abraço. Do seu amigo Edson Silva.